Como todos sabem, o Brasil é um país insano e gigante pela própria natureza E é um dos países mais importantes de todo o mundo Então hoje vou apresentar para vocês as 5 coisas que provam que o Brasil foi longe demais Bom pessoal, eu sou o Mando Diego Vlog, vivo na África, em Moçambique E hoje pessoal, vou apresentar para vocês mais um vídeo aqui no canal E como vocês viram pelo título do vídeo pessoal, hoje vou apresentar para vocês As 5 coisas que provam que o Brasil foi longe demais Então pessoal, para quem já se interessou pelo título do vídeo, desce aqui embaixo E se inscreva no canal e ative o sin das notificações para que não perda nenhum dos meus vídeos Pessoal, hoje vou trazer as 5 coisas que provam realmente que o Brasil foi longe demais Então pessoal, fica atento neste vídeo e não pule E eu penso que deixe o seu comentário aqui neste vídeo Para que eu possa saber que realmente isso é verdade ou não é verdade Para que eu possa provar aqui neste vídeo Então deixe o seu comentário e me esclareça cada dúvida que eu tiver aqui neste vídeo Sem mais relações pessoal, vamos lá ao que interessa A primeira coisa que prova que o Brasil foi longe demais pessoal É aí, em todo o shopping central do Brasil tem um restaurante É claro que sim, eu já vi isso nos vídeos Eu provo isso que na verdade em todo o shopping central do Brasil tem restaurante Tanto que aqui em África e aqui em Moçambique não tem É claro que eu já vi no nosso capital que é Maputo Eu estou na beira, no nosso capital que é Maputo Tem um shopping central que lá dentro tem restaurante Tanto lá em Chimón onde eu estava, onde eu fui visitar Também tem o centro shopping que lá também tem restaurante Então a maioria dos distritos ou menos províncias não tem centro shopping Ou não tem shopping central que tem lá por dentro um restaurante Tanto que no Brasil onde tem um shopping central tem lá dentro um restaurante que completa aquele shopping A segunda coisa que prova que realmente o Brasil foi longe demais pessoal É maltratar animal Claro que sim, no Brasil você está a maltratar um animal Pessoal é crime Mas cá em Moçambique não se considera nada Nosso governo não proíbe Você pode bater de um cachorro Você é exemplo, vê um cachorro na sua casa Você lança uma pedra e bate o cachorro E nada ou ninguém, nem o próprio don do cachorro não vai falar Por que você bateu meu cachorro Tanto que no Brasil pessoal, isso é crime No Brasil há uma lei que foi concedida para apenas proteger os animais Claro que sim, aqui em Moçambique isso não tem Isso só pode acontecer num parque lá sim Você não pode matar, não pode até nem pisar uma formiga Mas tanto assim, nas zonas ou mesmo na cidade Isso não é proibido Você pode fazer qualquer coisa com os animais Então pessoal, pense que comenta aqui que na verdade você achou interessante ou achou estranho isso Matar animal no Brasil é crime Tanto que aqui em Moçambique não é crime Então pessoal, isso é uma das coisas mais estranhas que vocês podem ver A terceira coisa que prova que o Brasil foi longe demais pessoal É ter todo tipo de fruta em todas as épocas Aqui em Moçambique pessoal, cada fruta tem a sua época Se abril é manga, apenas abril haverá manga Se março é manga, também só março haverá manga Se janeiro só há bananas, também só janeiro haverá banana Se outubro há maçã, só em outubro haverá maçã Tanto que no Brasil não tem nenhuma época Em qualquer momento eles estão a produzir as frutas Aqui em Moçambique há essa diferença Temos épocas e nessas épocas estão divididos alguns lugares ou meses Que a cada fruta tem o seu próprio mês para poder produzir Tanto que aqui uma das coisas que influencia isso é manga Manga apenas nós comemos no final do ano No começo não há manga Outra coisa também que pessoal podemos fazer é goiaba Temos até várias frutas que influenciam neste caso Mas em Brasil pessoal isso não acaba Todo momento está a ser produzido frutas A quarta coisa pessoal que é uma das coisas mais boas Que me espantou e que prova que o Brasil foi longe demais pessoal É ter perfume na mostra e eles proibiram Olha o que eu quero dizer é que no Brasil Tem uma amostra que você pode superar ou poder cheirar ou sentir o aroma do perfume Aqui em Moçambique pessoal isso é proibido Se tem uma base onde só fica perfumes Você não pode superar quando chegar É se você viu aquele perfume e pegou Tanto que se você já tem a sua marca que você sempre usa Isso é normal Mas para alguém que quer comprar logo na primeira vai sofrer muito Porque vai ser proibido você sentir as aromas dos perfumes de pomada Mas muito mais isso acontece nos perfumes Nas pomadas eles não proibam Mas perfume eles proibam superar aqui na sua pele Para você poder sentir um pouco Então enquanto isso no Brasil pessoal isso é normal Isso é algo muito muito normal mesmo Enquanto que aqui em Moçambique isso é proibido Tanto que algumas lojas que eu já entrei já me fizeram isso Eu tentei também sentir o aroma e eles não me permitiram E logo eles deixam uma placa dizendo Não pode superar Já é uma coisa que nos deixa triste nos moçambicanos Quando no Brasil isso é normal A última coisa que pessoal Que prova que o Brasil foi longe demais pessoal Que hoje eu trago para vocês É dia dos namorados Você pode já se perguntar Como assim mano Diego Dia dos namorados aqui em Moçambique acabou Mas certamente em Brasil ainda não acabou Você sabe porque este dia não é mesmo Tanto que nos outros países como Estados Unidos da América Como New York É o mesmo dia que nós comemoramos aqui em Moçambique Enquanto no Brasil é 12 de junho Eles comemoram o dia dos namorados 12 de junho Isso é uma coisa que me expandou E se você quer saber porque eles comemoram 12 de junho É só comentar aqui Eu vou te explicar porque eles comemoram nesse dia Mas estarei adiantar uma coisa Tinha um homem chamado João Dária Que era o filho do governador da cidade do Brasil Então ele foi contratado por uma empresa Para poder promover um produto Então naquele mês que ele entrou Foi mês que era do julho O certamente era mês de julho Que ele acabou por entrar E acabou por aceitar aí A promoção desta empresa Ou de um produto Ele entrou no dia 13 E logo no dia 13 para dia 14 Dia 14 houve muitas vendas daquele produto que ele aceitou Ele decidiu a comemorar logo aquele dia Para poder juntar o dia 12 Que é o dia dos namorados E também fazer comemorar o dia que houve muitas vendas Sobre essa promoção que esse jovem fez lá na cidade do Brasil E outra história que liga Também tinha um ancião que mandava casar Os guerreiros via clandestina Ninguém sabia E ele foi descoberto E foi preso E foi matado Por essas coisas Então pessoal Olha uma história muito longa Se você quer para eu terminar É só comentar aqui pessoal E penso que você comenta aqui Se achou algo estranho Se em Moçambique Se não acontece E eu fiquei chocado Porque o dia dos namorados no Brasil É dia 12 de julho Para mim me chocou Não sei se você vai te chocar Então comenta aqui Espero que você gostou Espero que você gostou do conteúdo Se inscreva E compartilhe esse vídeo Com mais gente E compartilhe esse vídeo